Quem é que tem que dizer, eu faço a pergunta, que isso aqui tem que ser um alterdismo ou não? Quem é que tem que dizer, se nós estamos embaixo de uma Constituição Federal e que diz isso que tem debaixo? Quem está acima da Constituição Federal aqui nesse país? Quem é que está acima da Constituição Federal? O Ministério Federal, Brasil, invertir sobre esses hábitos discriminatórios e técnicos europeus. Sempre fizeram isso, sempre fizeram. Bom pessoal, a gente agradece a pessoa do doutor Aurélio, mais um apoio que a gente está tendo agora. Isso é importante, quanto mais para nós apoios da área federal. Como a gente conversou ontem à noite aqui, estamos na Anifestadora, estamos agora, coincidência, estamos partindo agora para a Espera Federal. Sem brigas agora, nós vamos buscar entendimento para mostrar para o governo que somos educados. Temos capacidade de dialogar e negociar do que for necessário. O que nós estamos precisando agora, do espaço que ele possa nos deixar reestruturar. Se ele quer dizer que esse aqui já é um palácio, que ele reconcule. Isso aí veio, porque ele não pintou, não investiu. Como é que ele vai dizer que esse aí já está enruindo para essa... No dia que ele fizer uma estrutura boa, com uma condição boa, digna para nós, esse aqui é um cartão postal para ele e para o Rio de Janeiro, não para os indígenas. Nós estamos pensando, trabalhando com a cultura da nação desse país. Essa é de grande importância. Agora, nós vamos ali, como eu sempre falo, vamos ali com sabedoria. Muito obrigado a todos. Aqui do lado, nós temos um laboratório de pesquisa de sementes, no qual esse patrimônio foi doado pelo Dr. Sachs. E agora, recentemente, nessas negociatas, o superintendente foi trocado. Exatamente. O Benio de García, é um deputado federal do PMDB, e está sendo vendido, trocado. Está dentro desse patrimônio, dentro dos 14 mil. Espero que o Ministério Público do Governo Federal investigue isso, essa negociata que está acontecendo. Porque vai derrubar laboratórios de pesquisa, sendo que é soberania nacional do quê? É soberania nacional. Já estão as máquinas lá dentro, já estão derrubando. Estão tirando armas, já vão derrubar porque estão dentro da máquina. Dentro desse patrimônio, que é um patrimônio nosso, da União. Está dentro dos 14 mil e 13 mil. Quem foi que designou? E por que não investigar o Ministério da Agricultura? Por que não investigar o Ministério da Agricultura? Que falcatuas são essas, que negociata são essas. Que trocam os superintendentes, exatamente, só para negociar o Lanagro aqui, todos os laboratórios. E a soberania nacional. É, falando em nome da sociedade carioca, da sociedade brasileira, eu acho que toda a população tem muito mais a ganhar, se esse lugar foi preservado. Além dele ter 150 anos, ter sido casa do Marechal Rondon, de Darcy Ribeiro, a criação do Xingu ter saído daqui, a demarcação de várias outras terras. Até o presidente Roosevelt dos Estados Unidos esteve aqui, por reconhecer o valor histórico desse local. Como é que esse local pode ser demolido? Os índios querem fazer desse lugar um dos pontos turísticos famosos da cidade do Rio de Janeiro. Tendo o mirante da aldeia Maracanã, lá em cima tem um visual fantástico de toda a cidade, inclusive da área chamada Leopoldina, que foi uma das moradoras do Casarão. Fazer um restaurante de comida tradicional com todo esse visual. Música indígena ao vivo. Fazer um andar com salas de exposição de cada povo diferente, para que as pessoas possam conhecer um pouco da diversidade indígena que ainda existe no Brasil. Ainda temos mais de 240 povos vivos nas suas aldeias. E cada povo diferente um do outro. Cheio de cultura, cheio rico. E continuar o desejo do primeiro dono do Casarão, que é registrar as sementes dos índios, para que os estrangeiros parem de patentear as nossas sementes e evitar outro problema que é dos estrangênicos. Se a gente desse valor às sementes que os índios guardam, a gente não estaria passando esse problema dos estrangeiros patenteando as nossas sementes. E esse monte de frutos sem sementes, tudo modificado em laboratórios, cheio de agrotóxico. Não tem necessidade de tudo isso. Além de oferecer os cursos de línguas para as populações não indígenas. O Zé Guajajara, há 6 anos, vem dando cursos de línguas indígenas para as populações não indígenas aqui nesse espaço mesmo. Eu já aprendi mais de 20 músicas pataxós e de outras etnias aqui nesse lugar. E não só eu, como todos os apoiadores que vêm aqui, não queremos que esse lugar seja demolido. É um crime que estão fazendo. O governador está vendendo o Maracanã de graça para o Iqui Batista. Os 34 anos de arrecadação não pagam nem os juros do que foi gasto nos empréstimos para as obras. Está vendendo a APA Marapentique. Todos nós cariocas crescemos vendo a reserva da Barra para fazer um campo de golfe com nomínio de luxo. Já temos um campo de golfe gigante lá na Barra da Tijuca. Não precisamos disso. Está acabando lá com São João da Barra. Está acabando com a Vila Autódromo. Vendendo também para essas grandes empreiteiras. Apenas para interesses que não são da população carioca. De quem são esses interesses? É só do governo das empreiteiras. O Maracanã está sendo reduzido de 200 mil lugares para 75 mil lugares. E nem o povo brasileiro não vai ter espaço nessa Copa do Mundo que está sendo realizada aqui. E por que vai demolir esse espaço? Se quando o Maracanã tinha mais de 200 mil lugares nunca a Aldeia Maracanã atrapalhou a mobilidade das pessoas durante os jogos. Até porque tem uma rua que separa o Maracanã da Aldeia Maracanã desse prédio histórico. Então grandes obras já foram realizadas aqui como Panamericano e para diversos outros eventos e nunca foi necessário a demolição da Aldeia Maracanã. Inclusive no projeto feito para essa reforma do Maracanã vocês podem olhar, o prédio da Aldeia Maracanã está lá, não foi demolido. Então o que a gente está vendo mesmo são grandes interesses porque esse prédio está sendo vendido por 60 milhões, que é um dos bens públicos, bem da sociedade carioca, da sociedade brasileira, que não pode ser vendido para fazer um shopping center para vender coisa do Maracanã. É um absurdo derrubar isso para construir um prédio moderno que não vai ter nada de cultura, não vai ter nada de história. A gente podendo trazer o conhecimento das ervas, das plantas, dos pajés. Esse aqui é outro pajé, o Pajetobi, que sempre veio trazendo a sua cura, seu conhecimento das ervas, das plantas que a sociedade não conhece. A outra Niara também, que já curou várias pessoas aqui nesse lugar. como a gente troca esse conhecimento das ervas, das plantas, como a gente troca esse conhecimento das sementes indígenas, como a gente troca o conhecimento das línguas indígenas e troca todo esse conhecimento das músicas, dos cantos, da história indígena para fazer um shopping center no local. Eu acho que toda a sociedade, inclusive de fora do Brasil, o Rio de Janeiro é a cidade que tem a maior floresta urbana do mundo. Então o índio que vem de longe não se sente tão longe da sua aldeia. E hoje em dia nós temos diversos povos indígenas que têm a sua terra tão castigada que nem a roça não cresce como os guaranis lá do Espírito Santo. Os rios secaram, a roça não cresce por causa do eucalipto. Os guaranis caiuá que estão aqui também. É tanto índio que não tem nem espaço para fazer roça. Eles vivem de escravo na plantação de cana, os que conseguem porque os outros se suicidam porque não tem nem o que comer. Esses índios precisam vir na cidade vender o seu artesanato. E esses índios que vivem basicamente que precisam levar para sua aldeia um sustento através da venda desse artesanato, quando vem no Rio de Janeiro o único lugar que eles encontram apoio é na aldeia Maracanã. Senão eles ficam na rua, correndo risco de morrer queimado, igual o índio galdino morreu queimado nas ruas de Brasília. Então, se vai dar aluguel social, tem que dar aluguel social para todos os povos que vivem basicamente da venda do artesanato. Porque o índio que vem no Rio de Janeiro vender o seu artesanato, ele é proibido de vender nas ruas. A guarda municipal apreende todo o material deles e muitos índios que precisavam desse dinheiro para levar renda, para levar comida para a aldeia não conseguem nem a passagem de volta porque o artesanato foi apreendido. E os índios que precisam vir fazer sua faculdade, o Rio de Janeiro tem boas faculdades, como Zé Guajajara conseguiu se formar com muita luta, passando muita dificuldade, ele conseguiu se formar, fazer o seu mestrado e hoje em dia ele passa para a população todo o seu conhecimento. Então, eu queria que todos os indígenas tivessem a oportunidade de vir estudar, de vir passar o seu conhecimento para a sociedade. Porque o índio que vem para a cidade e não tem a oportunidade de passar o seu conhecimento para a sociedade, muitas vezes ele até esquece o que sabe, porque não tem onde mostrar, não tem para quem trocar. Então, esse lugar é de suma importância, não só para os povos indígenas, mas para todos nós, cariocas, brasileiros, população brasileira, população indígena, não indígena, não é só para os índios que estão aqui que a gente está lutando, é para todos os índios do Brasil e do mundo. Quem foi que deu para eles se retirarem de dez vezes? Como é que vai ficar agora? Como é que o senhor vai resolver isso? Eu não sei, primeiro, quem me deu isso, porque eu entendi, foi o governador, foi uma notificação que veio da Secretaria de Patrimônio do Estado, então eu não tenho a menor ideia, eu soube, eu ouvi isso pelos meios de imprensa, e estando aqui no Rio de Janeiro, eu fiz questão de vir aqui, agora eu não sei quem fez isso, mas obviamente que vocês têm que resistir, é isso, inclusive, pensar nas medidas judiciais para que não seja cumprida essa notificação. Porque há meios legais para se demonstrar que essa é uma atitude arbitrária, que não atende ao interesse público, que há outras formas de resolver os problemas, mas não desse modo, não agindo de forma arbitrária, violenta e desconstituindo o patrimônio material e imaterial, é isso que eu posso dizer, agora, por que o governador fez isso, infelizmente, eu não posso descobrir. Nunca eu trouxe Nunca eu trouxe Nunca eu trouxe 밝a Nunca eu trouxe Amor Obrigado.